Nós recebemos desde o início o empresário que está investindo em gravatar, e isso é muito significativo. Essa gestão está tratando todos os empresários de uma maneira respeitosa e acolhedora, porque a administração mudou, mas mudou também a postura. E a gente está orientando a cumprir a legislação que ainda está em vigor, para que cada empreendimento receba a licença de construção, que trata-se de uma construção. E no momento que ainda está faltando alguns documentos, mas daqui para segunda-feira ele conclui, então será reativado a obra, porque pela legislação uma obra não pode ficar sem a licença de construção. Então é um procedimento administrativo, normal, corriqueiro, e nós já tínhamos avisado a ele. Então está faltando só dois documentos, vai ser anexado ao processo, e a paralisação é porque é a formalidade da legislação. Então ele foi informado, inclusive, antes da gente embargar, porque a gente entende que é importante existir a comunicação. Então essa é uma forma administrativa que está sendo implantada, o diálogo. Então não houve nenhuma arbitrariedade, não houve absoluto, está tudo normal. Então ele vai retomar as atividades dele, tranquilo, porque está cumprindo. E outra coisa, nós recebemos do Ministério Público a solicitação de toda essa documentação. Então não poderia sair um alvará de licença, faltando ainda dois documentos. Isso é uma burocracia que tem que ser respeitada, e a gente entende, e ele compreendeu. Então ele tinha sido informado de tudo isso. Então existe o diálogo nesse governo. A gestão está de parabéns, sou o que eu tenho a dizer, que a gestão está de parabéns. Fui bem acolhido, o Natália e o secretário também, viu? E nós estamos tentando resolver. É feito, o secretário falou que só tem dois documentos que estão faltando. E assim mesmo nós vamos iniciar esses documentos já. Sempre trataram bem, viu? Sempre fui bem recebido aqui na gestão do Padre José Lito. Estou ciente que o Ministério Público mandou uma documentação e eu estou ciente. Eu entendo que a obra está parada, falta de documento, mas próxima segunda-feira está tudo ok, em nome de Jesus.